O comandante Valdonis, na escuta, na sua escuta, próxima, o comandante da esquadrilha da Fumaça lhe dá boas-vindas à Academia da Força Aérea, o Ninho das Águias, pronto para a decolagem, pronto e checado, decolagem autorizada. A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos nos aproximando das cabeceiras das pistas da Academia da Força Aérea Para iniciar o nosso voo de dorso Vamos lá Neste exato momento, a nossa velocidade é de 450 km por hora Fazemos o voo de dorso a cerca de 70 metros do solo Iniciando o meio looping É uma emoção inacreditavelmente boa Muito interessante É uma sensação como se expulsasse da aeronave Você se sente um nada perto dessas pressões Dessas forças que o avião é capaz de aguentar Impressionante É incrível Tranquilo Obrigado Ótimo Muito obrigado Acho que você se comportou melhor do que eu esperava Obrigado 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 Obrigado, Alberto Logo que o dia amanhece, os anjos da guarda já estão trabalhando Assim são tratados carinhosamente os mecânicos da Esquadrilha da Fumaça O reconhecimento do público em relação à Esquadrilha da Fumaça faz com que até o nosso ego se enfie um pouco Na última semana, a Esquadrilha se preparou para uma façanha inédita Percorrer 3 quilômetros voando de cabeça para baixo numa formação com 12 aeronaves Requer muito maior trabalho do que nós estamos acostumados a fazer com 6, né Então estamos todos juntos, muito próximos um do outro Então requer um trabalho, uma atenção redobrada O recorde anterior 11 aviões voando de dorso numa mesma formação é da própria Esquadrilha da Fumaça Ele se mantém a uma distância de apenas um metro e meio do outro Nós temos uma necessidade de termos referências Eu vou em relação a uma aeronave Outra aeronave voa em relação a minha aeronave E dessa forma a gente define qual é a nossa referência A tentativa de quebra do recorde acontece 100 anos depois do primeiro voo do 14 Bis Criado e pilotado por um brasileiro Homenagem vai da Esquadrilha da Fumaça a Humberto Santos Lula Mas ainda não é hora de comemorações Afinal falta bater o recorde Para quebrar o recorde a Esquadrilha que tem 11 pilotos precisou chamar mais um Um ex-integrante que fez um treinamento intensivo nas últimas semanas Só para esse dia tão especial O Major Goubert se desligou do grupo em 2003 e voltou em grande estilo Confirmado o recorde 12 aeronaves de ponta cabeça no ar Foi mó da hora, parece que vai cair, um vai pertinho do outro De volta ao chão, fotos, abraços, autógrafos Nós temos atualmente 12, mas provavelmente poderemos ter o 13º e o 14º Quem sabe um futuro próximo Tchau, tchau, tchau